O que é isso? Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal E hoje galera, sim, hoje é dia de sonho, deixa eu dizer E aí, antes da gente continuar, eu tô com alguma coisa atrapalhando a minha visão aqui do jogo E tá meio de... Enfim galera, hoje iremos jogar aí um joguinho bem interessante, bem legal aí Que eu já queria trazer pra vocês já fazia um tempo Só que eu não sabia como fazer os Paranauê, tá ligado? Então não deu pra trazer antes, na verdade... Bem melhor Enfim galera, como eu ia dizendo na aritmética Não deu pra trazer esse jogo antes porque eu não manjava dos Paranauês Que seriam os mods do Sonic Mania Vocês querem realmente saber a verdade sobre a minha pessoa? Pois bem, eu não sabia instalar mod no jogo É, eu tava com um pouquinho de preguiça de aprender Só que quando eu vi que foi lançado esse mod de veras interessante Eu falei, não, eu preciso aprender a botar mod nesta parada Pra trazer esse jogo no Halloween Vocês sabem que esse jogo tá aí na ar depois do Halloween Provavelmente uma semana depois do Halloween Pois é, antes tarde do Knuckles, não é mesmo? Pois bem galera, este mod que iremos jogar aqui se chama Sonic Mania Halloween Sonic Halloween Sonic.exe Halloween, enfim Eu vi vários nomes na internet, como sempre Mas eu vou chamar de Sonic Mania Freezer.exe Edition, tá ligado? Acho que é um bom nome Dá pra manter assim Enfim galera, esse mod aqui se trata de um mod bem interessante E bem diferente dos mods como vocês devem estar acostumados a ver Que no caso, a gente vê muito mod de troca de skins Algumas fases novas, enfim Essa parada vai ser um pouco mais interessante Por quê? Vocês se lembram daquela hack do Sonic 1 lá Chamada An Ordinary Sonic Hack Que eu me lasquei pra cacete pra passar Mas bem, se você não se lembra Dá uma olhadinha nisso aí Ó, olha a trollagem desgraçada Olá, tudo bem? Você chega no final, ó Então não consegue terminar a fase Oxi Ai que feio Ó, mano Mano, aqui é foda, gente Marblesone já começou a ficar embaçado o rolê Ai caralho A bunda dele até ficou vermelha aqui, velho Tá porra! Eita porra! Não, não, não Nossa Pois bem, vocês acreditam que eles fizeram uma parada parecida com essa no Sonic Mania? Só que pelo menos dessa vez tá mais justo Não tá tão apelão quanto no Sonic 1 O que eu imaginei, tá ligado? A gente vai jogar um pouco e ver do que se trata essa parada aí Na verdade eu sei do que se trata Então a gente vai jogar em primeira mão E esse aqui vai ser o primeiro mod de Sonic Mania que eu tô trazendo no canal Não vai ser o último, inclusive eu já tenho outro em mente que eu quero trazer pra vocês Mas só pra vocês ficarem sabendo também Eu também aprendi a modificar o Sonic Generations, tá bom? Fiquem com essa informação aí Tirem suas próprias conclusões Os mais inteligentes já sabem o que a gente vai trazer aqui no canal Referenciado a Sonic Generations E por fim, só pra deixar bem claro aqui pra vocês Eu estou usando a cópia original do jogo da própria Steam, tá ligado? E não, eu não incentivo nenhuma prática pirata, tá ligado? Eu recomendo que vocês comprem o jogo na Steam Até porque tá super barato, tá ligado? Tá melhor que você comprar aquela coletânea do Aladdin e do Rei Leão 30 dólares Sonic Mania na Steam tá bem baratinho Eu recomendo que vocês comprem até pra incentivar que eles façam mais jogos desse tipo Porque esse jogo, pra quem não conhece ainda, tá ligado? São os melhores jogos do Sonic da última geração, brother Eu não tô falando isso de forma exagerada Então vão lá na Steam, comprem E aí então vocês procurem como modificar o jogo de vocês Afinal de contas, se vocês compraram o jogo, vocês têm toda a liberdade do mundo de modificarem, instalarem modos e se divertirem Obviamente, contanto que não prejudique ninguém Ou seja, cerveja Enfim galera, sem mais delongas, vamos partir direto pro .exe Bom galera, por motivos óbvios, eu estarei jogando isso aqui no controle de PS4 Tudo bem? Então vocês podem esperar aí Não vai ter nenhuma demência, tá ligado? As últimas vezes que eu joguei no teclado foi uma bosta E é, eu posso porque meu marido tem dois empregos e eu comprei um controle Bom, vamos partir direto pro jogo aqui Sonic Mania Halloween Não, não tem mania, é só Sonic Halloween Beleza, o nome do jogo é Sonic Halloween Ok? Obviamente, como vocês já devem imaginar, esse jogo foi lançado recentemente aí Aproximadamente uma semana e meia atrás Pro Halloween de 2019 E a gente tá jogando pós-Halloween E eu acabei de pular o jogo porque eu não apertei nenhum botão Ai, essa abertura é muito bonita Bom, eu precisei reiniciar o jogo aqui rapidamente Por motivos de que eu sou um imbecil Esse mod foi criado pelo Team Megamix Mania Gostei do nome, velho O nome deveras é atrativo Eu já ouvi falar disso aí de algum lugar, velho Enfim Essa é uma demo mostrando objetos de jogos personalizados O modo Mania Green Home e 2 são jogáveis Feliz Halloween e vejo você em 2020 Ou seja, são duas fases basicamente nesse mod O que já tá melhor do que muito jogo com o TwixZ, tá ligado? E vocês já vão entender do que se trata essa parada, tá? É, vamos no Mania Mode aqui Eu tenho alguns saves aqui, tá ligado? Mas obviamente eu não vou usar nenhum deles Vamos pegar um jogo cru aqui Será que tem alguma coisa nova na abertura? Eu gosto tanto dessa abertura que eu vou ver de novo, foda-se Não sei se tem alguma coisa nova aqui ou se não tem nada, enfim Na moral, velho, eu não canso da trilha sonora desse jogo, velho Ela é muito, muito orgásmica, velho E esse som agora sempre vai me lembrar da abertura do Planeta Sonic Não tem como não lembrar da abertura dele, na moral, velho Enfim, vamos partir pro jogo Não tem nada na abertura, aparentemente Atendi Já começamos... Ó, vocês já tão vendo a bosta, né? Rio Zona 1 Não é Rio Act 1, não É Rio Zona 1, tá ligado? Enfim, qual que é a grande pegada desse jogo? Vou mostrar pra vocês Ah! É, vocês já viram Vocês já viram, eu não preciso mostrar, enfim Pois bem, galera Vocês pararam pra dar uma olhada no design desse Sonic.exe bizarro? Sim, o Sonic.exe está no jogo Vocês já devem ter imaginado isso, não é mesmo? E eu queria só dar uma olhada nele, tá? Pera, deixa eu só achá-lo novamente Porque ele fica aleatoriamente ao longo da fase, tá ligado? E aí eu já explico o que exatamente ele... Aqui, ó Olha... Mano, olha o naipe deste filho da puta, tá ligado? Olha a cara dele Olha a cara do Sonic olhando a cara dele O Sonic tá tipo, mano... Isso aí tá bem feito pra caralho, tá ligado? E vocês percebem que o remix também é diferente, tá ligado? Não é o remix do Sonic.exe, é um remix diferente E qual é o objetivo daqui, galera? É o mesmo daquela hack do Sonic 1 A gente tem que fugir O Sonic.exe não pode pegar a gente Se ele pegar a gente... Vocês sabem o que acontece, tá ligado? Vocês já viram, afinal de contas Ele dá um hit na gente A gente não morre de imediato Mas pelo que eu sei A gente só pode tomar três hits Senão a gente morre Então isso aqui vai ser de veras inteiras... Ah, Sante! Mano, essa risada, velho Puta que pariu, cara Tipo, essa risada é um pouco mais alta do que o som do jogo Enfim Vamos só comprovar se é isso mesmo Ai, meu Deus! Filha da puta, velho Tá, e mano Ele vem atrás de nós A gente tem... Ó o outro dele aí, ó Ele tá espalhado por vários pontos Várias... Meu Deus! Tá, tomei dois hits Por enquanto nada Eu tô pegando bastante anel, pelo menos Isso é bom Ó, tem outro aqui em cima Ah, não! É, realmente É três hits E dead O bom é que o checkpoint tá valendo Mas eu não tenho vida Vocês viram que aquele monitor de vida lá atrás Que normalmente fica em cima do loop Foi substituído pelo monitor do Eggman, né? Ou seja Não tem como cheitar, não, velho Ou você passa ou você passa, mano Então, aqui, ó Ó o monitor aqui em cima, ó Ele foi substituído Tá, isso foi deveras injusto Vamo lá, Sonic.exe Eu amo você Vamo foder Vamo foder Ah, peguei super boost, velho Ó, boostzão, velho Ó, outra aqui, ó Ah, não, não, não Corre, Sonic Larga de ser doente, velho Agora não Puta que... Mano Ele me manda voando lá pra trás, velho Lá... Ah, meu Deus Será que eu passo a primeira Green Hill? Porque eu já tô no ato da segunda Ai, meu Deus! Peguei Tem alguma diferença no bônus? Ah, acho que não Acho que não, é o mesmo Ah, vamo pegar o fom Foda-se, já tamo aqui julgando, velho Vamo pegar o fom, velho Meu, quem tá lembrado da minha primeira live de Sonic Mania Que eu fiz aqui no canal, velho? Sério, aquele... Aquela live lá, cara Eu assisto hoje Eu fico envergonhado, velho Porque o bagulho tava com tanto lag Tava com tanto slowdown, velho Sonic Mania, tá ligado? Que é um jogo que tá emulando gráfico de Mega Drive Sega Saturn Enfim, mano É um bagulho que era pra rodar de boa Mas não No notebook do Gabos Vamo rodar a 3 FPS por hora Vamo, Sonic Vamo Pega a Esmeralda, velho É legal que isso dá uma quebrada fodida No clima de terror, tá ligado? Parece eu quando começo a mijar nas coisas, velho Aí quebra... Quebra... Mijo, mijo, mijo Beleza? Boost, boost Agora pega Essa aqui é a primeira easy É depois que vem problema, tá ligado? Ah, detalhe, galera Só uma coisa rápida Eu tô jogando isso aqui na versão Plus do Sonic Mania, tá? Não sei se funciona normalmente na versão comum Mas eu acho que sim, né? Eu acho que sim Eu adorei Entendi Eu nem sabia que tinha uma mola ali do outro lado, velho Peraí, eu vou por baixo Eu vou por baixo que eu tô sentindo Que vai dar bom Meu Deus Ah, não, passamos Ai, meu Deus, não Ele tá aqui Entendi Entendi, jogo Entendi Entendi isso aí, tá? Entendi Mano, vocês viram que jogo arrombado esse, velho? Jogo arrombado Se eu morrer pra esse boss aqui Aí eu desisto da vida, tá ligado? O boss é o boss mais ridículo da humanidade E eu posso morrer pra ele Porque eu sou um imbecil, calma Na verdade é porque eu tô com medo Porque eu tô com zero RIG! Matamos Eu achei que ia pegar na parte de baixo do spin dele Será que a gente pega alguma coisa? Vamos ver Vamos pegar os pontinhos aqui Porque eu quero vida, velho Vida! Porra nenhuma, velho Enfim, tá valendo Ai, mano Saudade de jogar Sonic Mania Eu tenho que fazer uma live no canal Jogando Sonic Mania E eu também preciso fazer outra live no canal Jogando esse jogo aqui, ó Pistolar Igual o filho da puta do Cup Red Calma, Sonic Eu já tô indo, velho Não tá vendo? Tem um ponto X em cima de nós, velho É, literalmente ele tá em cima de nós, tá ligado? Drop dash! Não deu pra usar o drop dash Tails, solta daí por gentileza Obrigado Tails tá se matando sozinho Bom, beleza Pelo menos aqui é mais fácil Porque os inimigos não são invencíveis, tá ligado? Tá legal Quer ver que o Sonic vai aparecer aqui, ó Oxi Ah, tinha uma... Mano, olha a textura da pedra Olha a textura... Isso aqui é uma pedra, gente Não dá pra ser... Mano Podia pelo menos deixar a pedra vermelha o sangue de menstruação, velho Ia ficar pelo menos um pouco diferenciado, tá ligado? Olha a pedra Eu nem sei que eu pulei em cima da pedra Mas até eu pular, velho Ele vai tá aqui Eu tô ligado que ele vai tá aqui Ai, eu sabia! Nossa, escudo, escudo, escudo Foda-se, viado Caralho Ruxa, ruxa, ruxa Ruxa Não! Nossa, pior que não tem escapatório Você pode tá com escudo Você pode tá com pinto Ele vai te fuder, cara Eu... E eu acho que a gente tá perto do final, hein Nossa, ring, ring Gostoso Vambora Será que a gente passa disso aqui? Eu acho que a gente passa, mano Acho que vai dar bom Beleza! Chegamos no boss, velho Chegamos O boss é o mesmo também? É o mesmo boss, velho Ah! Oi! Eu confesso que essa foi engraçada Mas isso foi muito filho da puta, velho Vamos tentar de novo, né? Afinal de contas a gente é trouxa Então vamos ser trouxa de novo, não é mesmo? Não é mesmo, senhoras e senhores? Vamos se fuder de novo, né? Por quê? Porque... Porque mijo Por isso, porque mijo Será que o final realmente é lá, velho? Porque, mano, eu tava com uma vida E eu sinto que ele veio de cima Eu não faço ideia do que aconteceu Eu só sei que eu morri Tomei no cu bonito E eu vou tomar de novo dentro de alguns instantes Quer apostar? Se liga Presta atenção Ah, eu falei que ia tomar no cu, velho O cara me manda lá pro Acre, velho Ah, mano Ah, brother Nossa, que arrombado Você tem que, tipo, ter uma... Ah, estratégia é meu brioco, estratégia Não tem estratégia Você só se fode e fodeu Tá, eu não entendi o que aconteceu Mas eu não vou! Peraí, eu já sei como eu passo disso, hein? Já sei Peraí que essa risada dele tá tão ponto exe, velho Que eu tô ficando muito assustado, na real, velho Porque, tipo, ele é meio inesperado, tá ligado? Ele só vem do nada, cara Esse arrombado Olha que pau no cu, mano Tá, agora pelo menos eu passei aqui Se eu passar dessa fase com pelo menos duas vidas Aí já vai dar bom Vou vir pra cá dessa vez Porque eu sinto que vai dar Ah, obrigado, tudo bem Eu não queria ir por lá mesmo Ah, legal Combei Ah, eu passei, beleza Esse boss aqui eu não morro, não Mas é mais difícil da fase da humanidade E pior que eu quase morri pra isso da outra vez Então não vou nem falar muito Eu não falo nada Eu perdi o ring, mas não morri, velho Chupa, jogo Só uma placadinha pra dar sorte Eu nunca tenho sorte Eu não entendo se tem uma regra nessas placas Mas, enfim, foda-se Só me fodo nessa merda Beleza, duas vidas E o zone 2 Agora acho que a gente vai conseguir fazer Ó, não pula no boss, Jabez Azedo NÃO Fodeu Eu não vou nem comentar esta merda, velho Mano, isso foi ridículo, cara Isso, Tails Vai brincar, vai brincar Eu pulei na pedra e nem vi Achei que era no caranguejo Que tava sólido, tá ligado Ah, foda-se eu Foda-se você Foda-se a sua irmã E foda-se a pedra também E o Tails morrendo como sempre Focou uma vida Fodeu, tá ligado Fodeu Sabe o significado de Fodeu Então, foda Fodeu Obrigado por brincar de ping-pong comigo Viu, Sonic Agradeço a sua irmã Foda-se Falou Falou, Tails Falou, velho Nossa, o Tails quebrou alguma coisa pra mim ainda Não sei como Tá Não pula aqui, Gabi Zazedo Não pula Vamos ver o que vai acontecer Não, realmente foi bosta que eu fiz Eu não deveria ter pulado, tá ligado Só falta vir o Sonic.exe, tá ligado Tá, calma Ai, não fodeu Fode, fode, fode Pronto, fudemos Terminamos? Tails, me leva até lá, por favor Obrigado Tails, aqui Aqui, Tails Obrigado Terminamos, velho Terminamos esta bosta E o resto? Será que voltou ao normal? Legal que a música .x ainda tá rolando E o Eggman vai roubar como se nada estivesse acontecendo Como se não tivesse um mar de sangue atrás dele Beleza Red Hill Zone Agora a gente vai pra chama que é o plant Mudou alguma coisa? Não, não mudou Nossa, tem um ring gigante aqui? Porra, essa Cara, esse ring aqui Que porra de ring foi esse, velho? Atendi Entendi que ele ainda tá aqui Ah tá, não Beleza Suave, velho Tranquilo Vamos até onde dá, velho Vamos até onde dá Porque sim, tá ligado Eu achei que tinha terminado, na real, velho Mas tem mais, aparentemente Ou era só no começo mesmo Era só pra trolar Porque a fase tá normal A música tá normal Ah, ele tá aqui ainda Esse arrombado Puta que pariu, velho Embora que eu não posso morrer Pro Sonic.x de novo Tails, me salva Mano, eu odeio essas plataformas Mais que tudo na minha vida Acho que eu desisti da ideia Eu não quero mais jogar esse jogo, não Tá ligado? Só me f... É... Vou pegar uma parada rapidinha E já volto Pera aí É, né Putinho ganhou de novo Pra variar Me sacaneou Me prendeu no bagulho Eu não sei se isso foi intencional ou não Mas eu sei que pelo menos As duas Green Hills a gente passou Tá ligado? Achei deveras interessante esse mod Bem feito pra caralho Usem mais esse modelo do Sonic.xz Porque tá bem melhor E bem mais assustador que os outros Eu adorei essa remodelagem Eu adorei a ideia do jogo Me deixou tenso Óbvio, né Ver um bicho atrás de você Num mar de sangue Você não vai ficar tenso E eu gostei isso Porque assim O jogo é justo E esse mod Ele é bacana por conta disso Pena que só tem duas fases E o começo de uma Eu não sei se isso foi sacanagem Do criador até agora Mas enfim A gente consegue fazer As melhores coisas da vida Nos jogos do Sonic Enfim, galera O que vocês acharam desse mod aí? O que vocês aguardam aí Para os próximos mods de Sonic Mania? Porque olha Tem bastante, hein E tem bastante de terror Tá ligado? Ah, não tem umas paradas da hora Para trazer para vocês Vocês não estão ligados Tá ligado? Vocês não estão ligados Tá ligado? Não, não tá ligado Porque eu tenho visto De falar que tá ligado Todo vídeo é tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado? Tá ligado É o Freezer que tá ligado Não sou eu que tá ligado Enfim, galera Se vocês gostaram desse mod Digam aí embaixo O que vocês acharam do vídeo também Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like aí embaixo Para fortalecer o canal Se vocês não estão inscritos Se inscrevam Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre Sonic E coisas de terror também E é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Então Beijo, falou Falou, vou me despedindo por aqui E eu preciso tentar fugir Desse puto aqui Durante mais 30 horas Tá ligado? Ver se eu treino um pouco Para os próximos mods De terror do ponto XZ aí Tá bom? Beijo Falou, até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho